2021 está acabando e aqui eu quero fazer um tipo de retrospectiva dos filmes de terror, claro que há alguns que foram lançados esse ano e também quero promover aqui o melhor filme lançado no ano de 2021. Você está pronto? Então me acompanhe nesse vídeo. Eu sou o Luiz Lucas e muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Vida On. Não esqueça de, quando terminar de assistir esse vídeo, tem muitos outros que eu já gravei aqui, que vai ser muito interessante para você assistir também, beleza? Não se esquece também, eu vou ser bem breve, se inscrever no canal e também deixar o seu like, que isso é muito importante. Bem breve mesmo, porque todo mundo já sabe que isso ajuda demais os criadores de conteúdo. Bom, se você é fã de filmes de terror, com certeza esse vídeo aqui é para você. Aqui eu vou relembrar de alguns filmes de terror que estrearam esse ano, não que eles sejam tão bons assim, mas eu vou dar uma lembrada e eu vou falar aqui do filme que eu pelo menos acho que foi o que representou o ano de 2021. Claro que esse canal aqui não é sobre críticas de filmes e claro que também vai rolar alguns vídeos aqui sobre filmes, porque eu sou apaixonado por filmes de terror e eu tenho um blog que eu vou deixar aqui e também vou deixar na descrição desse vídeo. Eu quero muito depois que você dá uma passada por lá, porque lá sim eu faço umas críticas bem bacanas, bem aprofundadas. Eu sempre assisto filmes de noite, então depois sempre no outro dia eu vou lá e critico aquele filme, falo se é bom, se é ruim, coloco trailers e dou uma análise bem aprofundada mesmo no filme. Seja de terror, de drama, comédia, aventura, qualquer gênero, mas aqui eu vou só focar no terror, beleza? Bom, então eu listei alguns filmes, eu vou falar só um pouquinho sobre eles. Se você quiser saber mais, você vai lá no blog que eu falei bem mais e aprofundei bem mais neles. Mas aqui só vou dar uma lembrada rápida e falar se foi bacana ou não, beleza? E claro que eu vou deixar por último o filme de terror que eu achei bem bacana e eu quero muito que vocês deixem lá aqui nos comentários, se você concorda comigo, se eu esqueci de algum filme de colocar aqui na lista, que seja bom também, que valeu a pena assistir em 2021. Eu quero que você participe, isso é muito importante, beleza? Então primeiro eu quero já abrir o vídeo falando de atividade paranormal, Next of Kim, que eu até fiz aqui um vídeo no canal falando sobre o filme, dando minhas teorias. E quem me conhece sabe que eu sou muito fã dessa franquia. Então eu vou deixar aqui o vídeo, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar em destaque para você assistir depois, beleza? A atividade paranormal, Next of Kim, ele resolveu dar um reboot na série, esquecer toda aquela história lá, que rolou do primeiro ao sexto filme, incluindo o Marcados pelo Mal, que foi um spin-off, mas que entrou dentro da história também. E ele decidiu recomeçar uma carreira nova, uma história nova dentro da franquia, com outros personagens, com uma outra pegada, mas que colocava a atividade paranormal no meio, que era uma outra atividade paranormal fora do que a gente já conhecia. Para mim foi um filme que foi desesperado para tentar pegar alguma coisa, para tentar recomeçar do novo e pegar alguma influência, para tentar desesperadamente emplacar mais uma franquia pela frente, que eu acho que não vai dar certo, eu acho que no primeiro filme já mostrou já isso. Mostrou mais o mesmo, o erro comparado à franquia original. Ele teve os mesmos erros, uma história bem piega, sabe? Bem em estilatividade paranormal, mas que seria um filme novo, então poderia mostrar alguma coisa nova, poderia usar mais, mas ele não quis fazer nada disso, mostrou um filme bem mais ou menos. Para quem curte, para quem é fã de Itália Paranormal, até que se divertiu, chegou a se divertir um pouco, teve até uma pequena nostalgia daquela franquia lá que a gente assistiu, mas, sei lá, o filme ele já chegou tentando mostrar lá que a cabeça dos caras, tentando mostrar que tinha fôlego lá para conseguir emplacar mais uma franquia, para lançar o segundo, talvez no ano que vem, depois no terceiro, mas não. O primeiro filme já foi bem ruim, para mim foi uma medida desesperada, para tentar imitar a bruxa, ou tentar imitar também a bruxa de Blair, colocar lá, mostrar lá tipo um outro povo morando em um lugar distante, e a personagem tentando ir lá descobrir a família dela lá, enfim. Foi bem desesperado, uma história bem nova, e não aconteceu nada com nada, sabe? Parece que foi uma coisa genérica, que eles falaram assim, não, vamos apontar no genérico, e depois disso a gente vai ver o que resolve futuramente. E já nesse genérico já errou. Então eu acredito que não tenha mais atividade paranormal futuramente, e se tiver, sei lá, cara, eles vão insistir mais no erro, e eles só vão perceber mesmo se o pessoal, sei lá, fazer um abaixo assinado para não ter mais atividade paranormal na existência do cinema, porque vem tanto emplacar de novo o que já foi bom lá, desde o primeiro que eles ganharam milhões lá de dólares, mas eles não sabem que a franquia já caiu, aquela mesmice de, cara, é atividade paranormal, não vou assistir, porque muitos decidiram assistir lá atrás, e mesmo que lancem reboot, mesmo que lancem uma história nova, que lançou agora, o pessoal não quer saber, porque eles colocam como sinônimo atividade paranormal como filme ruim. E é o infelizmente que está acontecendo. Então esse Nest of King, ele poderia ter qualquer outro nome, porque não tem meio que nada a ver com atividade paranormal, só tem algumas coisas que dá para lembrar, mas são outros personagens, outra pegada, outra coisa, mas os erros estão lá, e isso que é ruim, entendeu? Então eles não aprenderam, e por isso que Nest of King foi meio que um... meio que já chegou lá empolgando. Nem o trailer, que eu sou louco para o trailer de atividade paranormal, ficava num hype enorme, eu assisti o trailer e falei, cara, isso não é bom, isso não vai ser bom, isso não tem como ser bom. Assisti o filme e bati o martelo. Next of King não foi bom. Agora vamos falar de Candyman, que também lançou esse ano. Eu não conhecia o filme de Candyman, que na verdade, esse daqui que lançou esse ano, eu não sei se é um reboot, eu não sei se é um prequel, eu não sei, eu sei que ressuscitaram lá o personagem em Candyman, que é um vilão que mata as pessoas, se você fala o nome dele cinco vezes lá na frente do espelho, ele aparece. Eu não gostei. Eu sei que o filme tem uma certa qualidade, eles pegaram assim meio que a história, trabalharam legal na história e tal, mas para mim a história não me cativou, sabe? O personagem em Candyman não me cativou, eu já ouvi falar dele lá atrás, e sempre, agora que eu não tenho o blog, eu sempre corro atrás para ver os filmes, tipo assim, se aparece algum remake, que é um filme antigo, eu falo, não, primeiro ver o filme antigo, para não estar por dentro e tal, mas eu já ouvi esse Candyman há muito tempo, muito tempo mesmo, e eu falei assim, cara, eu não estou com vontade de Candyman, eu não estou com vontade de conhecer o personagem, e é chato você assistir um filme obrigado, sabe? Esse ano lançou o filme de Candyman, um novo filme, que como eu disse para vocês, não sei se é um reboot, não sei se é um prequel, não sei se é uma continuação, quer ver o que não seja, ou um reboot é um prequel, que contou uma história antes do clássico. Mas, eu fui lá, já assisti meio que, não sei se vou gostar e tal, muitos filmes que eu assisto assim, depois eu quebro a cara e me dou bem, eu falo assim, caramba, porque eu não assisti antes, e depois eu corro atrás lá do clássico, enfim, mas esse Candyman eu não gostei, como eu disse para vocês, deu para ver que teve um trabalho lá na história, para organizar, para construir lá um enredo, mas, eu não gostei. agora vamos para um filme, da Netflix, direto no streaming, que é, a trilogia Rua do Medo, cara, esse filme eu já gostei, a trilogia Rua do Medo, eu acredito que todos já assistiram, na internet aí foi febre, todo mundo já falou sobre, e a trilogia Rua do Medo, eu gostei para caramba, eu achei um filme super bacana, tem essa a ver com jovens, e esse estilo slash, que é aquele assassino, que corre atrás do pessoal, ninguém sabe quem é, e não sei o que, foram divididos em três partes do filme, e cada uma conta um ano, e cada um tem uma pegada diferente, e eu curti demais, muitas pessoas curtiram muito dois, e eu não gostei muito, mas cada um tem a sua opinião, mas resumindo tudo, assistindo os três juntos, eu assisti cada um em um dia, e eu gostei muito do filme, dos personagens, da história que foi criada, foi um filme de terror, mas também foi divertido, sabe, aqueles filmes lá que, mesmo que o pessoal tem medo de terror, ele assiste, alguns atores conhecidos também, e é aquele filme que é divertido de assistir, mesmo assim que tenha muito sangue, muita violência, e eles trabalharam muito bem na violência, e eu não sei se vai ter o Rua do Medo 4, talvez, futuramente, com outros personagens, com outra trama, porque essa trama realmente se fechou aqui, foi bacana que cada filme, eles pegaram uma época diferente, do tempo, e aconteceu tudo isso daí, e foi bem bacana, deu para cada filme, a gente, mesmo que seja a mesma história, o mesmo universo, a gente entrar em cada filme, e em uma época diferente, ele conseguiu nos transportar por isso, e eu achei isso demais, então, a trilogia do medo, se você ainda não assistiu, assista, porque eu adorei, os melhores filmes de 2021, com certeza, foi muito bem trabalhado, o filme é muito bacana também, dá para se divertir demais, assistindo os filmes, e é isso, e falando em mais um filme, tipo Slash, de assassino e tal, eu quero falar em Halloween Kills, que é dentro de um projeto, que é uma trilogia, o diretor que está envolvido, nessa trilogia, que eu infelizmente esqueci o nome pessoal, mas, ele pegou o primeiro filme, o clássico, que lançou lá atrás, nos anos 70, 80, eu não me lembro agora, mas eu já assisti, foi bem bacana, ele sai do mesmo estilo de Jason, o mesmo estilo do Jason, o mesmo estilo do Massacre da Serra Elétrica, um cara com uma máscara, chamado Michael Myers, que ele mata o pessoal em Halloween, e pronto, é isso daí, e já teve vários filmes dele, já teve, acho que se eu não me engano, duas linhas do tempo, e essa é a terceira, porque eles pegaram o filme original, lá atrás, e eles apagaram tudo, todos os outros filmes, que foram lançados, então, esse segundo que lançou, esse segundo que lançou, que foi em 2018, ele é a continuação direta, com aquele primeiro, que lançou lá, aquele clássico, que todo mundo curtiu, esse Halloween Kills, é o segundo filme, dessa trilogia, que seguindo pela reina do tempo, é o terceiro, e no ano que vem, em 2022, o Halloween, estreia o Halloween Ends, que acaba aí a trilogia, deu para ver, desde o primeiro filme do Halloween, que estreia em 2018, depois estava com, o plano de lançar, esse Halloween Kills em 2019, e o Halloween Ends em 2020, porém, nesse caso aí, da pandemia e tudo mais, não deu certo, então, o Halloween Kills, acabou sendo lançado, em 2021, e o Halloween Ends em 2022, eu curti demais o primeiro, que só se chama Halloween, 2018, esse Halloween Kills, eu curti também, mas eu senti, que ele meio que, serve como uma cola, para colar, a primeira parte, foi bem bacana, com a última, que falam, que vai matar ele, porque o fim, a gente deduz, que vai ter um fim, o vilão, mas claro, que no fundo, a gente sabe, que o vilão nunca morre, que ele tem um poder, lá sobrenatural, imortal, de um jeito, a franquia, vai acabar entrando na geladeira, e depois, ela vai surgir, daqui, sei lá, em 2028, com Halloween Returns, e o Michael Myers, relacendo aí de novo, para matar mais pessoas, aí no Halloween, porém, vamos focar no Halloween Kills, eu gostei do filme, até que gostei, mas não foi uma coisa assim, tão bacana assim, quanto eu pensava, eu gosto muito de filmes de slash, e tal, ele fez bastante cenas assim, do assassino matando o pessoal, e tal, mas ele não quis, ousar demais, e fazer um filme, só de sangue, só de assassinatos, cenas impactantes, entendeu, ele quis pegar, e dividir o filme, tipo em par, sabe, colocar uma parte lá, do Halloween matando lá, o pessoal, do Michael Myers matando o pessoal, e de uma parte, uma história mesmo, e tal, se desenvolvendo, dentro do hospital, que aí o pessoal estava, o pessoal estava muito puto da vida, né, os cidadãos lá daquela cidade, porque sabiam que o Michael Myers estava de volta, então eles queriam matar o Michael Myers, então virou esse óleo de caça e caçador, entendeu, foi bacana, eu até curti, mas eles esperaram mais do filme, entendeu, eu sei que muitas pessoas aí, gostaram muito do filme, também teve uma parcela grande, que também não gostou do filme, eu, como eu falei aqui no início, da crítica, eu senti mesmo, que Halloween Kills, ele meio que juntou, as duas partes, ele é meio que a cola, entre o primeiro, que eu achei bacana, e o terceiro, que eu acho que também vai ser muito bacana, vai ser o final, dessa trilogia, né, então eu acho que o segundo, meio que foi uma cola, entre os dois, achei bacana, preferia que tivesse, sei lá, mais cenas impactantes, assim, não teve tanto, teve, como eu disse para vocês, teve também bastante história, mas, deu uma passada, aí quem curte Slash, quem é fã do Michael Myers, vai curtir Halloween Kills, com certeza, e vai se preparar, para Halloween Ends, que promete aí, ser um filmão, em 2022, e agora eu quero falar, de um filme surpresa, que estreou esse ano, que ninguém esperava, que foi o VHS 94, muitas pessoas vão falar assim, ô Lucas, que filme é esse? Muitas pessoas não conhecem, mas é um filme, assim, muito de baixo orçamento, feito de uma produtora, muito pequena, e ele não tem tanto marketing, aqui no Brasil, sabe? Mas o VHS, é um filme, já teve três, né? O VHS, o VHS 2, o VHS viral, que foi ruim, e todo mundo pensou, que depois desse daí, não existiria mais nenhum VHS, então, eles deixaram na geladeira, porque é sempre assim, que acontece, né? Se o filme é muito ruim, se eles estão fazendo sequências, que nem atividade paranormal, eles lançaram lá, o quinto filme, foi ruim, eles esqueceram, deixaram na geladeira, falaram assim, vamos deixar aí por uns 5, 6, 7 anos, depois a gente vamos voltar com uma história nova, e vamos tentar emplacar de novo. Às vezes acontece, às vezes é bom, vamos dar essa descansada na franquia, né? Mas às vezes não é muito bom assim, porém o VHS foi bom, viu? O primeiro filme foi muito legal, ele é constituído por curtas, né? História de plano de fundo, que é bem macabra, enquanto vai falando da história de plano de fundo, que é a principal, mas ela é meio que bem apagada, vai enrolando fitas em VHS de gravações, né? Estilo fund footage, que é aquela lá que o próprio cameraman é o personagem da história, e vai contando umas histórias macabras, tipo do nada, não tem nada a ver com a história principal. Então, um exemplo, contando um pouco desse VHS-94, um grupo lá de policiais, eles vão num lugar fechado, que parece que está tendo tráfico de drogas, enfim, fazendo drogas lá e tal, e eles fazem lá uma, arrombar um lugar, e quando entram lá, eles descobrem que tem muita gente morta, muitas telas de TV lá, exibindo filmes estranhos, é um pessoal lá da SWAT, eles vão indo pra lá e pra cá, tentando descobrir o que está acontecendo naquela cena realmente muito macabra, sabe? E enquanto eles vão pra lá e pra cá, do nada dá um corte no filme, e começa uma história do nada. É tipo como se fosse uma... uma gravação em VHS, de alguma história, assim, que não tem nada a ver com aquele propósito, mas é de terror, então está lá pra alimentar, sabe? Eu curti demais esse VHS-94, ele não é um filme pra todos os públicos, porque ele é muito impactante, a história é muito forte mesmo. O terror também é forte em algumas histórias, se eu não me engano, esse VHS-94, ou ele tem cinco, ou ele tem seis curtas, eu não me lembro agora, faz um tempinho que eu assisti. Claro também que tem alguns que são mais pesados que outros, tem uns que eu acho meio chatinho também, mas isso daí é normal, porque são pessoas diferentes que fazem esses curtas, né? São diretores e roteiristas diferentes que fazem cada curta. Então, claro que um vai ter mais terror, o outro vai ter mais sangue, o outro vai ter mais coisa sobrenatural, o outro vai ter mais mistério, então tem essa divisão aí. Eu curti demais, eu acho que deu pra apagar esse VHS viral aí, que não foi bacana, tentaram... Porque, na verdade, a franquia VHS, ela lançou com o propósito mesmo de resgatar o VHS, sabe? Pegar aquelas histórias, colocar... Pegar também histórias antigas, né? Entre aspas, né? Pegar histórias antigas, colocar aquele efeito lá de que a imagem fica meio embaçada, aquelas... Aqueles efeitos de VHS, sabe? Que, às vezes, a espada entrava, às vezes a imagem fica meia borrada, enfim... O VHS viral tentou pegar uma onda da internet, vídeos compartilhados, essa coisa, e foi um tremendo fracasso. Porém, depois de ficar na geladeira, e deu muito certo, o VHS 94 voltou, com umas histórias aí bem cabulosas, como eu disse pra vocês, algumas são bem bacanas, outras eu não gostei muito, mas dá pra relevar quando você vai assistindo, porque as histórias não duram tanto, né? Elas estão entre 15 e 20 minutos, por aí, a questão termina, aí já passa o que está acontecendo no plano de fundo, na história central, e depois, do nada, já começa a outra história, e outro tema, e outro tem nada a ver, outros personagens, outra situação, e aí o pessoal vai seguindo. Achei bem bacana esse filme aí, e acredito que, como é um filme de baixo orçamento, que a pessoa não gasta tanto, pra produzir o filme, eu acredito que, daqui a uns dois anos, pinte aí um novo VHS aí, pra galera que curte, e agora eu vou falar de um filme, que também faz parte aí, de uma franquia muito famosa, que era pra ser lançada em 2020, se não me engano, aí também por causa da pandemia, foi lançada agora, 2021, na verdade, acho que no começo de 2021, não estou muito lembrado, que é Jogos Mortais Espiral, não é muito terror assim, mas é mais focado em violência e tal. Gostei do filme? Não muito, porque eles estão tentando alimentar a franquia, que já terminou lá no set, na verdade não terminou, teve um capítulo final lá, que fez o ciclo final do Jigsaw, e depois vai continuar com outro personagem, que já apareceu, já deu as caras, já falou que estava presente, lá nos outros Jogos Mortais, mas eles simplesmente, não querem continuar a história, da onde aquilo lá parou, e eles estão lançando imitadores do John Kramer, que é o assassino lá, do aquele senhor lá, assassino, que faz lá as armadilhas e tal. Muitos falam que ele não é assassino, porque eles só fazem as armadilhas, e deixam a pessoa lá para morrer. Mas enfim, cada um, cada um, depois teve lá um Jogos Mortais, depois do final, que contou a história de um cara, que achava bacana, seguir aquela linha daquele assassino, foi bacana, foi mais ou menos, beleza. Aí depois o Chris Rock, que é um ator, ele gosta muito da franquia, ele é um ator de comédia, é aquele lá que todo mundo odeia o Chris, que ele contou a história dele, quando era criança, mas enfim, e aí ele falou assim, bom, eu vou fazer um capítulo aqui, de Jogos Mortais, porque eu sou fã, então eu vou criar também, um outro caminho assim, criar, falar de um outro assassino, que segue lá, os mesmos passos do John Cramer, né, e ele criou o Jogos Mortais espiral, ele refoterizou lá o filme, com a ajuda aí de um pessoal, se não me engano, mas o filme foi mais ou menos, sabe, ele decidiu também atuar, né, como policial lá e tal, apareceu o Samuel L. Jackson também, mas pelo trailer, já deu para ver, que não era uma coisa bem bacana, sabe, não é aquele Jogos Mortais, que a gente tinha vontade de assistir, que o trailer era impactante, não sei o que, já dava para ver, que era mais um imitador, que eu me lembre, as armadilhas não foram tão boas, assim, não foram tão impactantes, a história também não foi tão bacana, e eu não acabei muito gostando, sabe, porém, já está já a Lionsgate, se não me engano, que é a produtora de Jogos Mortais, que tem lá os direitos autorais, já deu sinal verde para lançar o Jogos Mortais X, que é o Jogos Mortais X, não sei se eles vão pegar lá a história que terminou no final, e pegar aquele personagem que sobrou do final, para continuar o legado, que é aquele mesmo lá, que foi discípulo do John Kramer, não esses imitadores que apareciam nos dois filmes depois, mas eu ainda tenho um pouco de sentimento no meu coração de fã de Jogos Mortais, que ainda vai ser mais um imitador que vai aparecer por aí, agora vamos ver se vai ser um fiasco, que nem Jogos Mortais Espiral foi, não, eu não digo que foi um fiasco, um fiasco, foi um filme bacana, deu para se divertir? Deu, mas não com aquele mesmo hype, que você assiste Jogos Mortais, você fala, nossa, Jogos Mortais, que legal, não sei o que está acontecendo, isso e aquilo, e quando terminar, você fala, meu Deus, tem que assistir o próximo, não sei o que, porque dava um grande gancho para o próximo, esses imitadores não, ele no final fala quem é, e aí o mistério é revelado, e termina, porque não tem como continuar com um imitador de nariz pingado, porque não dá para continuar, sabe, então a gente assiste, ah, era aquele lá, beleza, fez isso, pronto, acabou, então é isso, beleza, então não foi um filme ruim, mas também não teve o mesmo impacto, não chegou nem perto de ter o mesmo impacto, do que a franquia original Jogos Mortais, ficou devendo? Ficou devendo, mas fazer o que? então vamos esperar agora o Jogos Mortais X, para ver o que eles vão fazer da vida, isso daqui eu vou falar bem rápido, estreou também nesse ano, em 2021, também lá, de uma franquia, também foi bem conhecida, chamado Uma Noite de Crime, A Fronteira, você ouviu falar? O primeiro da noite de crime, acho que lançou lá em 2013, para lembrar de dados, beleza, eu acredito que esse A Fronteira seja o quinto filme, o primeiro filme foi bem bacana, eu curti demais, foi bem original, e eu falei, caramba, esse filme aqui era da época de ouro, da Blumhouse, e quem conhece sabe que os primeiros filmes da Blumhouse, foi bem bacana, hoje eles continuam fazendo muitos filmes, mas como eles pegaram muitos filmes para fazer, muitos são ruins, entendeu? mas lá atrás, quando eles faziam, parece que eles selecionavam os filmes que queriam fazer, e dificilmente saiu uma bomba, Uma Noite de Crime foi um filme bem bacana, e é aquela história lá que, no futuro próximo, os Estados Unidos, ele pegou um dia, e falou assim, dentro de 24 horas, depois de soar um alarme, está liberado aí o pessoal matar, o pessoal fazer qualquer coisa, que não vai ser julgado pela lei, vai ser só para expurgar, sabe? Se você está com raiva de alguém lá do trabalho, você vai lá do trabalho, pode matar todo mundo do trabalho, pode explodir lá a empresa, você não vai ser culpado por nada, dentro das 24 horas, claro, aí depois de não terminar as 24 horas, você é uma pessoa livre, normal, vai, segue sua vida, beleza? E, então, o primeiro filme foi bacana, aí o segundo já, já passou, tipo assim, o expurgo na rua, sabe? O pessoal fugindo daquilo lá, porque, claro, tem umas pessoas que são do bem, e eles se prendem lá dentro das suas casas, elas querem que não gostam da data, então, eles ficam dentro das suas casas protegidos, para ninguém invadir e matar eles, por pura diversão, o segundo filme já mostrou, como essa pegada aí na rua, né? As pessoas fugindo, que não querem saber disso daí, mas o pessoal querendo matar, uns carros bem somizados, lá com armas de fogo, os caras lamentando o tiro para todo mundo, é um filme bem violento. Depois desse, foi a mesma coisa, o 3 e o 4, aí teve um lá que era da presidência, que queriam matar a presidente lá dos Estados Unidos, enfim, o quinto foi mais do mesmo, sabe? Deu aí uma mudada, assim, queriam pegar, eles sempre, o filme, a franquia, Uma Noite de Crime, eles sempre focam em problemas dos Estados Unidos, sabe? e nesse quinto, que chama fronteira, eles pegaram mais no pé, os imigrantes ilegais, que vai nos Estados Unidos, para trabalhar, para conseguir um emprego melhor, Para conseguir uma vida melhor. Então, eles pegaram mais no pé disso daí, porque tem muitos americanos lá, que torcem o nariz para imigrantes, e aconteceu essa noite de expurgo lá, os imigrantes, eles não querem saber de nada, e não tem muito dinheiro, né? Então, eles se protegeram aí no lugar, mas mesmo assim, depois da proteção, e depois desses 4 horas, continuam expurgo, então, os caras que torciam o nariz, para os imigrantes aí, trabalharam nos Estados Unidos, como fazendeiros, enfim, eles foram lá, e queriam matar os imigrantes, de tudo que é forma. Então, nesse filme, os personagens principais, né? Deste longa, são os imigrantes lá, uma família lá e tal, mais o mesmo, entendeu? Foi mais o mesmo, não contou nada de novo, correria, vamos fugir para não ser aonde, para não ser pego e tal, pegou todas o que aconteceu, nos 3 últimos, filmes, Porque, como eu disse, o primeiro foi bem diferente disso, e foi bacana, foi mais, talvez, mais impactante de todos, e os outros já foram, foi mais um tipo de filme de ação, sabe? Mais tiro para lá, morte para cá, e não sei o que para lá, e seguir essa mesma fórmula, diferente do primeiro, que eu já falei aqui. Está chegando o último filme, mas antes eu quero falar de, Hermes of Dead, Invasão em Las Vegas, é o filme de zumbi do Zack Snyder, que estreou no começo do ano, lá no Netflix, se você está lembrado, cara, é um filme de mais de duas horas de duração, ele seguiu aquela mesma linha dos filmes, que depois estreou The Walking Dead, todo mundo queria lá, um pedaço, uma fatia lá, da torta de grana, que The Walking Dead estava ganhando, porque os zumbis estavam em alta, então todo mundo fez lá, seu apocalipse zumbi, e pegou lá o pessoal, cheio de arma, para matar os zumbis e tal, e claro, que cada filme foi pior um do que o outro, pouco se salvaram, dá para contar no dedo de uma mão só, os que se salvaram, porém esse daqui foi muito bom mesmo, vale muito a pena você assistir, esse daqui em Invasões de Las Vegas, porque o Zack Snyder é um cara que manja demais de cinema, e quando ele entra num projeto de cabeça, e dele mesmo, acho que ele que roteirizou, ele que dirigiu, já dá para saber que o filme é muito bom, sabe, o filme é bem bacana, tem essa pegada aí também, de matar e tal os zumbis, de andar, arma até o pescoço, armada até os dentes, para matar os zumbis, porém tem uma história muito bacana, conta com os personagens bem bacanas, trabalham muito bem os personagens, coisa que nos outros filmes, que só fizeram para matar zumbis, para dar essas pessoas, que querem ver os zumbis morrerem, zumbis morrerem, só fizeram isso, não trabalham em personagens, só trabalham um pouco na situação, enfim, porém isso daqui é diferente, ele trabalhou muito bem na história, muito bem nos personagens, os personagens foram contratados lá, para invadir Las Vegas, que estava tomada lá dos zumbis, e eles tinham que invadir o cassino, para pegar todo o dinheiro que tinha lá no cassino, para um cara lá contratou eles, e depois eles iam dividir o dinheiro lá e tal, era muita grana, e aí eles se juntaram lá à equipe, e decidiram ir lá, claro que depois deu muito ruim, porque era muito zumbi, muitas situações, era bacana que nem todos os caras armados, até os dentes, não eram os parrudão, tinha um cara lá que tinha que abrir o cofre, que ele não sabia, acho que ele não sabia tirar, mas ele era um cara normal, isso foi bacana, os outros lá que se infiltraram lá, só por causa da grana, decidiram entrar nessa missão impossível, eu achei muito bom o filme, foi tão bom que o Netflix já deu sinal verde, para o Zack Snyder fazer um segundo filme, que acredito que ele falou, vai ser uma prequel, mas não sei se ele vai voltar atrás, vai ser uma continuação, uma prequel, é um filme anterior a esse filme aqui, então acho que vai contar a história, grupo lá que já era conhecido, se formando e tal, e vai ser bem bacana, talvez vai contar a história do que aconteceu em Las Vegas, não sei, basta a gente esperar, mas eu vou estar com muita vontade de assistir esse, porque é um filme de qualidade, e o Zack Snyder é um cara centrado, e que trabalha muito bem, sabe, então qualquer coisa que ele se meta a fazer, ele está naquele patamar de que, cara, eu vou trabalhar com isso, então eu vou dar o melhor de mim, porque eu curto isso, então eu vou focar nisso, se ele quer e ele pode, já dá para a gente perceber que ele vai dar o melhor dele, e que ele entende do assunto, então aquele filme vai ser bacana, porque ele sabe o que é mal naquele filme, o que é ruim, o que ele não pode aplicar, e ele sabe o que é bom, e ele vai poder explorar, e isso daí é muito bacana mesmo. E chegamos ao top 1 de filme do ano, na verdade, esse aqui não foi um top, eu só falei de alguns filmes aí, claro que eles eram muito mais, mas eu nem quis colocar aqui na lista, porque não foram muito legais, sabe, e também nem foram muito conhecidos, porém chegou o filme aí, eu queria centrar, e falar aí para vocês, beleza, você sabe que filme, eu vou falar agora, se você tem alguma ideia, coloque aí nos comentários, eu quero ver, ah Lucas, acho que é esse, acho que é aquele, enfim, mas depois eu quero saber, se você concorda comigo, tá bom, e o filme do ano de 2021, de terror, que eu achei o mais bacana, foi Maligno, do James Wan, que estreou, acho que uns dois, um ou dois meses antes do Halloween, cara, James Wan, é o cara do terror, da atualidade, sabe, eu sei que tem uns outros aí, que não são muito conhecidos, e fazem filmes bem bacanas, como aquele lá, que criou Hereditário, que foi um filme incrível, e depois criou Meetsomar, que também foi um filme incrível, e agora está trabalhando no terceiro, que a gente não tem informações ainda, porém o James Wan, ele já começou, já com o pé direito, já chutando na porta com tudo, com Jogos Mortais, ele inventou Jogos Mortais, junto com o amigo dele, o Lady Wiener, a locomator no primeiro filme, que ele era o fotógrafo, depois desse filme, ele lançou alguns filmes, solos, alguns filmes que não teve tanta importância assim, que não viraram uma franquia enorme, como Jogos Mortais, como Gricks Mortais, que foi um filme que eu achei bem bacana, também incrível, o cara trabalha muito bem, não só no terror, mas na história, no desenrolar os personagens, nas situações, a gente entra no filme, e cara, já é uma tensão muito grande, sabe, o James Wan, ele consegue fazer muito bem nisso, por isso que ele é, por isso que ele é prestigiado em Hollywood, ele gosta de filme de terror, ele gosta de trabalhar em filme de terror, mas ele também já dirigiu, Velozes e Furiosos 7, se não me engano foi o 7, e ele também já dirigiu o Aquaman, o primeiro, e ele vai dirigir também o segundo Aquaman, e cara, ninguém dava nada por o Aquaman, mas ele tinha uma visão lá, super, super, gigantesca do Aquaman, falou, cara, eu vou fazer o Aquaman do século, e ele conseguiu, todo mundo adorou, e com certeza o Warner, vai continuar com ele, por dirigir Aquaman, voltando, vamos falar do filme de terror aqui, ele também fez o, Quando as Luzes Se Apagam, que foi um filme bem bacana também, ele se baseou num curta, que tem até na internet, se não me engano, então ele pegou esse curta, e aumentou, criou mais coisas e tal, se não me engano, é um filme bem bacana, esse, Quando as Luzes Se Apagam, mas eu acho que é o pior trabalho dele, sabe, mesmo sendo um filme bem bacana, e bem superior na maioria dos outros, que eu já assisti, ele também, o cara, ele tem bala na agulha, o Mizwan é um cara respeitado, eu respeito muito ele, ó, ele já criou Jogos Mortais, que eu já citei aqui, ele já criou Sobrenatural, que é uma outra franquia, que se não me engano, em 2022, vai lançar o quinto filme, bons filmes de Sobrenatural, o primeiro foi muito bom, o segundo foi incrível, eu também assisti no cinema, o terceiro já começou a decair, entendeu, mas o James Wan, ele também emplacou lá, e essa franquia, não sei se ele vai voltar no quinto filme, agora a gente tem que ver, para dar um suporte, aí uma ajuda, e também ele criou para o cinema, sabe o que? Invocação do Mal, cara, acabou, o cara ele criou as três franquias do cinema, da atuais, que ele pode falar atuais, que são as mais prestigiadas, simples assim, o cara ele tem tudo, tá ligado, ele tem uma mente lá para cima, tá ligado, ele é o cara, o James Wan é o cara, se for terror, como eu disse para vocês, tem mais uns casos de terror, eles fazem filmes bons de terror, mas não são muito conhecidos, mas o James Wan é muito conhecido, o ruim dele, eu até entendo, é assim, como ele faz, ele cria, tipo assim, Jogos Mortais, ele cria, ele dirige, ele roteiriza, e claro que tem outras pessoas também, aí para ajudar ele nisso, né, então ele trabalha muito bem no primeiro, porém no segundo, ele já larga de mão, tipo ele meio que, ele recebe, né, o dinheiro, porque as pessoas estão investindo na franquia, Jogos Mortais, que ele criou, mas ele só está lá para produzir o filme, ele não está lá nem para adaptar com o roteiro, nem para a direção, então outras pessoas vão roteirizar, outras pessoas vão dirigir, e aí o filme não fica tão legal, quanto o primeiro, que ele trabalhou, entendeu, e isso aconteceu com Invocação do Mal, que o primeiro foi bacana, o segundo foi bacana também, se eu não me engano, acho que o segundo ele trabalhou, e o terceiro já não foi tão bacana, e vou falar aqui de Invocação do Mal também, aproveitando aí que estou falando, eu nesse ano também, Invocação do Mal, A Ordem do Demônio, foi um filme bacana? Cara, foi bacana sim, mas comparado ao primeiro e o segundo, ele foi bem fraquinho, ele foi bem fraquinho mesmo, claro, comparado ao primeiro e o segundo, deu para se divertir, foi uma linha mais, foi uma linha diferente, uma linha mais investigativa, para ver se o cara lá, ele foi possuído mesmo, para ter matado lá aquelas pessoas, foi totalmente diferente do que as casas, do primeiro e do segundo que eles atuaram, mas foi a mesma coisa, o James Wan, ele contratou lá um roteirista, que foi o roteirista, o diretor de A Maldição do Chorona, que já foi um filme que não foi bacana, entendeu? E falaram que essa Maldição do Chorona ia entrar dentro do Invocação do Malverso, alguma coisa assim, o universo de Invocação do Mal, junto com a Anabella e a Freira, porém o filme foi tão ruim, que eles descartaram, falaram assim, a gente não vai mais querer a Chorona, sabe? Descarta. E pegaram o mesmo cara, que fez a Chorona, e colocaram ele para fazer o terceiro filme, de Invocação do Mal, cara, um dos pilares, entendeu? Eu não entendi, o filme, como eu disse para vocês, não foi ruim, foi bom, foi mais que bom, deu para se divertir, mas perto do que a gente pensava de Invocação do Mal, quando a gente assistia os trailers, e a gente se embasbacava com os trailers, e falava, caramba, vai ser um filmaço, esse daqui não sei o que, até que no trailer, a gente pensou que ia ser um filmaço, claro, a gente já soube que ia seguir numa linha diferente, investigação e tudo mais, porém, para assistir o filme, não foi bacana, Invocação do Mal 3, não foi bacana, a gente esperava muito mais, e foi entregue, o mínimo do mínimo para a gente, sabe, de aparecer um monstro, poderia até aparecer num filme solo, futuramente, que o primeiro teve lá, a bruxa e tal, e o segundo teve a freira, que teve até filme solo, no terceiro, meio que o monstro, era uma pessoa, sabe, uma pessoa que fazia magia negra, sabe, Invocação do Mal 3, foi um filme? bom, foi, mas perto do primeiro e do segundo, não chegou nem aos pés, infelizmente, mas aqui, eu quero falar sobre o James Wan, e o filme dele do ano, que chama Maligno, cara, foi um filme muito bom, como eu disse para vocês, o James Wan, ele pega uma franquia, ele faz o primeiro filme da franquia, depois, quando as pessoas se interagam para fazer, ele fala assim, beleza, faz aí, que eu vou receber, do mesmo jeito, porque eu criei a marca, Invocação do Mal, Jogos Mortais, Sobrenatural, então eu vou continuar recebendo, então vocês fazem aí, às vezes ele dá alguns pitacos, mas às vezes não, esse que é o ruim, e acredito que no terceiro, ele não deu pitaco nenhum, do Invocação do Mal, mas aqui Maligno, é um filme dele mesmo, ele gosta também, de fazer alguns filmes soltos, algumas histórias solos, que nem ele fez em O Grito Mortal, e que nem ele fez no Quando as Luzes Se Apaga, Maligno, ele já estreou com, o trailer era bem bacana, eu já curti demais pelo trailer, e eu falo assim, cara, essa história aqui, vai ser bem bacana mesmo, eu acho que vai ser o filme de terror, do ano, e com certeza foi, Maligno é um filme de terror sim, mas o James Wan, ele conseguiu trabalhar muito, nesse negócio de suspense, também no filme, que eu acho bem bacana, sabe, não é esse terror, cheio, que o pessoal vê lá, a criatura, vê lá o demônio, correm lá para pesquisar, quem era o demônio, é a história dele, quando o demônio tenta matar lá ele, ou tenta matar lá, as pessoas que estão envolvidas, até a pessoa conseguir ir lá, a fórmula secreta, vai matar o demônio, e no final do filme matar, o bicho morrer, ou ele dá sinais, que vai voltar no segundo filme, entendeu, aqui Maligno é diferente, é uma mulher que, do nada, ela começa a ter umas visões, e ser transportada, mistramente, misteriosamente, para o local, onde um monstro, vai matar as pessoas, do nada, e a mulher fica, meio que maluca sobre isso, sabe, ela não sabe o que está acontecendo, não sabe por que isso acontece, e isso é muito estranho, sabe, e o bacana é que, o filme consegue puxar muito a gente, James Wan, ele é tão criativo, tão bacana, ele pensa tão, tão, estratosfericamente, acima do que a maioria dos outros, que ele consegue, quando começa o filme, ele já puxa, você fala assim, dá a mão aqui, vem para essa aventura, sabe, tipo assim mesmo, a gente é submerso ao filme, o que está acontecendo, já começa, já com, já começa, o filme Maligua, ele já começa, numa, como a maioria dos filmes do James Wan, ele já começa, para baixo, sabe, não para baixo, que eu digo que o filme é ruim, ele já começa para baixo, falando assim, ó, o filme é de terror, então ele não pode começar, com alegria não, ele tem que começar, com barra pesada, um sentimento triste, um sentimento de nervosismo, um sentimento, meio que, roso, entendeu, e aí já começa, o Maligno já começa aí, vai engatinhando, vai engatinhando, e aí começa esse segredo, e depois, depois a mulher vai saber, que ela já teve contato, com esse assassino estranhamente, os telespectadores, vamos descobrindo, junto com os personagens, junto com a personagem principal, junto com a irmã, da personagem principal, e junto com os policiais, lá, que estão junto aí nessa, a gente vai descobrindo, aos poucos, o que que está acontecendo, o que que essa coisa estranha, né, está acontecendo, e enquanto, o filme vai se dirigindo, vai contando a história, vai acontecendo outros assassinatos, a gente vai, tipo, se perdendo também, a gente vai falando, cara, mas como, a gente vai se questionando, o filme inteiro, mas como se acontece isso, como é isso, como está matando aí, o pessoal, e a mulher está sendo transportada, isso é impossível de acontecer, um filme sobrenatural, mas, não é sobrenatural, isso que é engraçado também, no Maligno, é um filme sobrenatural, mas não é sobrenatural, é louco de falar, sabe, perto do final, a gente, sabe lá, é revelado o que acontece, e é de explodir cabeça, uma coisa que fala, cara, é impossível disso acontecer, é, não é mentira, a gente fala assim, não, não acredito que foi isso, o tempo todo, não acredito, dá até para ter uma ideia, se você pensasse demais, fora da caixa, para ter uma ideia, do que aquilo mesmo, ia acontecer, mas no final, quando, apresenta aquele negócio, cabuloso, isso está acontecendo, com essa mulher, porque acontece isso, a gente fala, meu Deus do céu, cara, você é um gêmeo, entendeu, claro que Maligno, não é um filme, incrível, aquele filme que, é para você, é, ter para você, como um dos melhores filmes de terror, de todos os tempos, não é isso, tá, mas, parece que 2021, muito bom, para os grandes, dos grandes títulos de terror, sabe, como eu disse, para vocês, lançaram algumas franquias, algumas que a gente apostava, que ia dar certo, como Invocação do Mal 3, então assim, nossa, agora, esse daí vai dar certo, a gente assistiu, meio que se decepcionou, teve uma galera, que curtiu demais, teve uma galera aí, que chutou balde, aí mesmo, sobre a franquia, e aí, só de ter o James Wan, dirigindo e roteirizando, a gente já falou assim, cara, tem que ser uma coisa, tem que ser bom, porque o cara sabe trabalhar, sabe, nisso daí, e é uma coisa que ele curte, gênero terror, ele curte demais, e, eu curti demais o filme, teve uma história bem cabulosa mesmo, em todo filme, é uma coisa bem, ou escura, sabe, o ambiente todo escuro, não o ambiente do filme, mas tipo o ambiente, a sensação que a gente sente, a gente sente um incômodo, mas não aquele incômodo ruim, mas aquele incômodo bom de filme, falando assim, cara, estamos sendo isso, mas alguma coisa não está certa, e a gente tenta descobrir, junto com, a mais do que até os personagens, para a gente tentar, dar um passo a mais, mas o filme não entrega, o filme fala assim, olha, até agora só vai ver isso, e os personagens vão caminhando até isso, aí depois, até agora até isso, os personagens vão caminhando, e é progressivo, entendeu, o filme não entrega, não vai entregando assim, para a gente pensar, ah, então era isso, porque apareceu aqui no final, aquilo no meio e tal, e não sei o que, não, o filme ele vai entregando de pouco, a gente vai engaxeando de pouco, até descobrir no final, junto com os personagens, o que está acontecendo, no trama, entendeu, e isso é bem bacana, o James Wan conseguiu trabalhar muito bem, se eu não me engano, o James Wan não trabalhou nesse filme sozinho, mas com certeza, o James Wan foi o cabeça, para fazer Maligno, mano, eu amei o filme, sem brincadeira, como eu disse para vocês, um pouco anteriormente, o filme não é aqueles, putz, que filmaço enorme, não sei o que, mas com certeza, foi o melhor filme de terror de 2021, na minha opinião, se você discorda, por favor, deixe aqui nos comentários, beleza, e, cara, se você ainda não assistiu Maligno, eu super indico para vocês, porque, foi uma surpresa para mim, foi bem bacana, eu curto muito filme assim, que, não segue só o terror clichê, sabe, aquele terror, como eu disse para vocês, que aparece o monstro, tem que descobrir como o monstro morre, enquanto isso, o monstro vai fazer mais vídeos, até no final, tem lá o embate final lá do monstro, não tem nada disso, não tem nada a ver esse filme Maligno aqui, é uma outra coisa, e o bacana foi o final também, que ele terminou de um jeito que, ele terminou meio que do nada, sabe, o James Wan, ele aplicou tanta obscuridade nesse filme, ele não quis deixar a gente bem, que até no final, quando se solucionou as coisas, ele não quis deixar, mostrar o personagem bem, os personagens que sobraram vivos, bem, não sei o que, agora vamos viver a vida, não sei o que, vamos, sei lá, tirar umas férias, isso tudo que a gente passou, não, o filme, ah, descobrindo quem foi, pá, isso, acabou, tipo, deixou aquele ar de, cara, descobriram, assim, tá uma tensão aqui, tá ligado, isso daqui é muito bacana, o que o James Wan deixa, bem bacana mesmo, e o aplauso do James Wan, com certeza, aplaudo muito, infelizmente, ele não faz tantos filmes solos assim, filmes solos que eu digo, é que começa em um e termina aí mesmo, tipo maligno, não tem como fazer um dois, maligno dois, não tem como, a história teve um começo, teve um meio, teve um final que acabou aqui, mesmo que o final apresentou aquele final meio obscuro, ele quis acabar assim, para deixar o filme de terror obscuro, porque começou assim, no que ele quis, até o último segundo que você assistisse, continuasse a mesma sensação, de uma coisa errada aí ainda, tá ligado, mas eu acho isso bem bacana, aplaudo muito o James Wan, infelizmente, ele não lança tantos filmes assim, em seguida, tipo, acredito que o ano que vem, ele não vai ter mais um projeto solo, ele vai trabalhar como diretor no Aquaman 2, talvez, ou algum outro filme, como tratam ele, e acredito que um outro filme solo, ele só vai lançar lá para 2024, talvez, entendeu, mas sempre quando aparece algum trailer, alguma notícia, e fala assim, o James Wan está trabalhando um filme solo de terror aí, já se prepara se você é fã de filme de terror, tá, e se você não conhece o James Wan, como eu disse para vocês, é talvez sobrenatural, claro, Os Jogos Mortais, Invocação do Mal, você já conheça, porque já está na boca do povo, mas é quando anúncios se apagam em gritos mortais, e acho que gritos mortais em 2004, vai atrás, porque é um filmão, e, cara, você não vai se arrepender se você é fã de filme de terror, de verdade. Esse aqui foi mais um vídeo do canal Minha Vida On, o melhor filme de terror de 2021, e claro que eu tinha que falar um pouco sobre os outros, né, que estreou, porque eu não queria só falar desse, eu queria falar também sobre os outros, e dar um comparativo, se eles foram bons ou ruins, claro que teve alguns filmes bons também que lançaram, tipo o Hermes of the Dead, que eu falei para vocês aqui, invasão em Las Vegas, mas Maligno foi o filme de terror do ano, e está super recomendado aí para você, que ainda não assistiu, beleza? Antes de terminar, eu só quero falar para vocês, dá aqui uma olhada na descrição do vídeo, porque é muito importante, e eu quero saber de você, qual é o filme de terror de 2021, qual você assistiu e falou assim, não, Lucas, não é maligno, é esse daqui, ou que, não, Lucas, está certo, é maligno mesmo, comenta aqui embaixo, estou doido para saber qual a sua opinião, beleza? Não esqueça que, esse canal aqui, não é sobre filmes, claro que vai lançar, porque eu estou sempre envolvido nesse mundo do cinema, esse canal aqui, eu falo na verdade sobre tudo, porém, se você quiser saber sobre filmes, se você quiser saber sobre filmes antigos, sobre filmes novos, sobre filmes clássicos, enfim, sobre qualquer gênio, vai lá no meu blog, que é o blackdogchristiansfills.blogspot.com o link está na descrição aqui desse vídeo, beleza? Vale muito no blog, eu também quero passar aí para vocês, a existência dele, e também que vocês compartilham também, tanto o vídeo, quanto a existência do blog, que vai ser muito importante para mim, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, para você ser sempre notificado, sobre os novos vídeos que tem por aqui, beleza? Isso aí também vai ser muito importante para mim, e se você quiser dar uma ajuda maior ao canal, você pode fazer um depósito via Pix, que eu vou também deixar aqui na tela, e também vai estar aqui na descrição desse vídeo, porque vai me ajudar demais. Claro que o like, a sua inscrição, compartilhamento desse vídeo é muito importante, mas se você chegar e falar assim, não Lucas, eu apoio o seu projeto Minha Vida On, eu sei que dá trabalho para fazer, dá trabalho para editar, dá trabalho para até subir na internet, esses vídeos grandes que eu faço, e você reconhece esse meu trabalho, então vai ajudar qualquer valor mesmo, você se tornando um membro desse canal, e depositando aí o valor que você puder via Pix, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e continue ligado!